A família que morreu eletrocutada numa piscina em Rio Branco do Sul. Bia, a informação que a gente tem é de que as pessoas que tinham se ferido também nessa tragédia, essas pessoas já foram todas liberadas do hospital. Algumas, alguém dessas pessoas, alguma dessas pessoas já prestou algum depoimento para a polícia? Já disse, já contou o que que viu, o que que viveu naquele dia, naquele momento? Muito importante esse questionamento, né, Jasson? Até porque as pessoas que estavam ali na família vivenciaram muito de perto tudo isso. Então, doutor, a pergunta que vem do estúdio do Jasson Goulart é justamente sobre os familiares, os outros feridos que já receberam alta, né? A gente sabe que tem gente ali de todas as idades. Eles vão prestar depoimento? Já prestaram? Essa convocação, ela é imediata? Sim, as pessoas, os sobreviventes dessa tragédia, né? Aqueles que acabaram sofrendo a lesão corporal, que já tiveram alta, serão ouvidos aqui na delegacia. Esses agendamentos ainda estão para ser realizados, né? E com certeza todos esses esclarecimentos serão prestados aqui na delegacia para que a gente, ao final do inquérito, consiga trazer todos os fatos relativos a esse acidente. Doutor, tem mais diligências além desses depoimentos e das perícias que já foram feitas? Pelo momento, as perícias realizadas, mais a documentação oficiada pela delegacia junto aos órgãos competentes, prefeitura, também ali as secretarias relativas ao funcionamento desse parque aquático, somado com os depoimentos prestados aqui em sede policial, são suficientes para revelar como que foi a dinâmica de toda essa tragédia e também como era o funcionamento desse parque aquático que, até o momento, se demonstra irregular. Doutor, tem alguma orientação que a gente pode passar nesse momento para quem busca esses espaços aí com o objetivo de lazer, de fim de semana? O que tem que prestar atenção? O que saber antes de você acabar tentando ali se divertir em um local que, no fim das contas, pode ser perigoso? É, com certeza. A orientação vai de que a pessoa busque um serviço que tenha um alvará de funcionamento, que seja fiscalizado efetivamente pelos órgãos competentes, defesa civil, corpo de bombeiros, todos esses órgãos com as normas técnicas necessárias para que não haja nenhum tipo de acidente. Perfeito. Obrigada pelas informações, doutor Gabriel Fontana, então, prestando esses esclarecimentos junto com orientação. Lembrando que os espaços aí de lazer, recreativos, que estão regularizados, sempre tem aquelas plaquinhas do corpo de bombeiros, do próprio município ali que fiscaliza o ambiente. Então, fica fácil para a pessoa identificar se aquele ambiente em que ela está é regularizado ou não. Olha, a gente está desde muito cedo acompanhando toda essa movimentação em Itaperuçu, em Rio Branco do Sul. Estivemos aí, mais uma vez, em contato com os familiares da Roselir, da Emily e também do Agner. A partir de agora, você que está com a gente no Balanço Geral vai ver aí como foi esse momento de despedida e também, é claro, reforçar essa questão dos próximos passos, dessas investigações e desses depoimentos que já foram prestados aqui na delegacia com quatro pessoas, sendo que três delas são aí responsáveis diretamente pela chácara, sendo o proprietário ou a gerente das piscinas. Então, vamos aí acompanhar um pouco de como foi esse momento de despedida, esse que foi um velório que comoveu a cidade, aconteceu no ginásio de esportes, mobilizou muita gente, entre amigos e familiares dos três. No velório de mãe e dois filhos, uma despedida marcada por muita emoção. O ginásio de esportes de Itaperuçu foi cedido para a cerimônia. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens a Roselir da Silva Santos, de 41 anos, Emily Rayane Lara dos Santos, de 23, que estava grávida, e Agner Cayam Santos Coutinho, de 17 anos. Além das três mortes, outras nove pessoas ficaram feridas e foram internadas em hospitais da região metropolitana de Curitiba. Todos já deixaram o hospital para poder participar dessa cerimônia de despedida. Emily, Roselir e Agner morreram no último domingo. Eles estavam em uma piscina no interior de Rio Branco do Sul. Um temporal, de acordo com testemunhas, teria provocado a queda de um galho sobre um cabo de alta tensão. A fiação se rompeu e atingiu a piscina em que eles estavam. Todos na água receberam uma descarga elétrica. O vídeo feito antes do acidente mostra a família se divertindo na piscina da chácara. Eles alugaram o espaço para aproveitar o domingo de calor. Os primeiros socorros foram feitos por outros visitantes do local. A gente só escutou um estouro e vimos o fio caindo e nisso saindo fumaça. E aí eu já desci lá embaixo para ajudar. Aí conseguiram desligar o disjuntor, pegaram o menino mais novo que estava boiando na piscina. E aí nós conseguimos tirar eles da piscina e eu entrei com a reanimação, junto com meu sogro, junto com um dos donos do parque. Essa outra gravação mostra o cabo de alta tensão caído dentro da piscina. A polícia civil investiga o caso. Esse parque aquático era a via Alvará de funcionamento, necessitava de autorização ambiental para tanto, tinha essa autorização, um licenciamento como era feito. Também se foi realizada alguma fiscalização nesse parque aquático para identificar todas as situações ali de instalação da piscina e demais informações que vão auxiliar aqui para que a gente possa eventualmente instaurar um inquérito policial para fins de apurar uma responsabilização criminal. Em um comunicado oficial, o dono da chácara informou sobre o fechamento definitivo do espaço, por falta de questões psicológicas e mentais, para que ele e os funcionários seguissem com as atividades. No comunicado, o empresário também disse que vai oferecer todo o suporte necessário para a família das vítimas. É o fato agora, né, Bia, que tudo precisa ser realmente apurado, as responsabilidades precisam ser apuradas. De que é a responsabilidade sobre esse fato? De que é a responsabilidade sobre esse fato? Estava realmente a manutenção dos cabos de alta tensão sendo feitas de maneira não o suficiente para suportar uma queda ou alguma outra situação qualquer da natureza? Teria sido feita uma emenda mal feita? Enfim, é isso a polícia, a perícia tem que apurar, né? Não poderia ter a piscina embaixo da rede de alta tensão? Não poderia. A empresa foi uma empresa que foi formalizada, não foi? Tinha condição realmente de atender, de receber, estava registrada com todos os documentos legais para atender pessoas e dar condições de segurança? Tudo isso agora é o trabalho que a polícia vai fazer e vai apurar. Infelizmente, essas vítimas deixam saudade, não voltam mais. Exatamente, Jackson. Vale reforçar que a informação de último momento, a notícia aqui do momento na delegacia é de que quatro pessoas prestaram depoimento agora há pouco aqui para o delegado. E que elas foram confirmando exatamente todas essas suspeitas que a gente já estava também aqui investigando no nosso jornalismo. de que era uma empresa que tinha ali um registro de microempreendedor individual para uma outra atividade, não exatamente para a atividade fim que essa empresa tinha, que era de recriação, que era ali de ser um espaço aberto para o público. E por isso, nenhum tipo de vistoria, de alvará, de licenças ambientais foram emitidas, porque existia esse registro, ao que tudo indica, irregular, porque era uma empresa registrada como serviço ali de piscina e de limpeza, mas não recreativo. Outro ponto também que foi levantado pela perícia é de que o galho, que acabou caindo por conta do vento, encostou nesse cabo, gerando essa descarga elétrica na rede de alta tensão, que ficou sobrecarregada e se rompeu no ponto mais frágil, que seria o local onde tinha sido feita já essa emenda anos atrás. Então, vai também agora todo esse material dessa perícia para uma segunda análise para entender como que tinha sido feita essa emenda, se ela era dentro ali do que já estava regulamentado, se a irregularidade era mesmo por conta da vegetação, a piscina embaixo da rede de alta tensão também. Existe uma lei fiscalizando esse tipo de medida? Existe a questão ali dos próprios agentes que foram fazer manutenções nesse local? Eles poderiam ter feito um alerta nesse sentido ou não? É importante reforçar isso, que as investigações continuam, principalmente agora, com a polícia trabalhando em cima dessa documentação. Os feridos que já receberam alta, todas as pessoas da mesma família, de diferentes idades, a partir dos 7 anos de idade, até jovens, adolescentes e adultos, podem sim ser chamados aqui na delegacia a qualquer momento para prestar o depoimento deles, para falar o que eles viram do que aconteceu. E a gente, principalmente, também coloca aqui, né, Jasson e doutora Marcia, essa recomendação de que sempre que você, com a sua família, vá buscar um espaço de lazer, de recriação, fique atento se esse local está regulamentado. A gente tem tanta burocracia aqui no nosso país, em alguns momentos, como nesse, essa burocracia, ela é, sim, importante, porque ela garante aí a nossa segurança, quando a gente se expõe a um momento ali que parece ser inocente, tranquilo, de que nada vai acontecer, mas, infelizmente, existem várias regras que estão aí para serem obedecidas. Investigação continuando, reforçando, depoimentos já foram colhidos e, em breve, mais testemunhas devem ser chamadas para prestar esclarecimentos aqui na delegacia de Rio Branco do Sul, Jasson e doutora Marcia. Pois é, a gente sempre fala aqui, né, doutora Marcia, acidentes podem realmente acontecer, mas, na maioria deles, sempre tem o fator humano, que, às vezes, acaba influenciando numa tragédia, num acidente, numa fatalidade. Eu tenho aqui, Bia, vou pedir licença para você, vou pedir para o Doutor colocar para mim, essa imagem, pode abrir tela, por gentileza, para que as pessoas que estejam em casa vejam bem, está vendo essa imagem aí, pode tirar, inclusive, para mim, por favor, isso, a legenda. Olha aí, doutora Marcia, esse é o cabo sob a piscina, o cabo que arrebentou, um cabo de alta tensão, né, de muita energia, eletricidade passando por ali, que, em contato com a água, a senhora sabe muito bem o que acontece, e o que nós podemos ver em relação, né, a esse acidente, a essa tragédia. Tem essa imagem, e eu tenho uma outra imagem, inclusive, que eu acho que tem a imagem em movimento, pode soltar para mim. Ó, essa aqui, tudo bem, ó, vou mostrar aqui, ó, essa é o antes e depois, as fotos foram enviadas pela Coppel, antes, não havia piscina, 2013, olha, repare que não havia piscina, em 2024, aí já havia piscina, e essa outra imagem que você viu anteriormente, foi a imagem já do cabo, olha aí, ó, está vendo, ó, exatamente, por onde passou o cabo. Jaso, o que diferencia esse acidente, o incidente, a ocorrência disso, e um crime culposo, é exatamente, se visualizar que haviam atos que deviam ter sido feitos por alguém, por qualquer pessoa, ou por mais de uma pessoa, esses atos não foram feitos porque a pessoa foi negligente na sua atividade, foi imprudente, ou foi imperito, isso caracteriza a culpa, é isso que a polícia procura, a polícia procura quem deveria ter tido atividades anteriores que poderiam ter impedido esse resultado, e não o fizeram, e serão essas pessoas que serão responsabilizadas. Olha, realmente, uma tragédia, né, uma situação, que agora a polícia apura, a família chora, a morte de três pessoas, né, três pessoas, então, olha, ó, mãe, filha e filho, e a mulher, a jovem, de 23 anos, a Emily, estaria grávida, de um mês, quer dizer, quatro. Quatro vidas se perderam. Quatro vidas se perderam. Quatro vidas se perderam. Ô, Bia, deixa eu voltar a falar com a Beatriz Frenner, ela circulou hoje pela região de Itaperuçu, todos os feridos, né, nove pessoas, já foram, já deixaram o hospital, conversou com mais alguém na cidade, mais algum parente falando sobre essa história, alguma informação a mais que você obteve hoje, nesta andada que você deu aí pela cidade, nessa produção de mais essa reportagem, Bia? Já, senhor, eu conversei hoje com muitas pessoas no velório, várias pessoas, amigos, familiares, todos estavam fora de condições aí de gravar a entrevista, mas eles conversaram com a nossa equipe, relatando essa comoção do momento, informando justamente sobre os outros, né, feridos desse acidente, todos já receberam alta, estão fora de risco. Eu quero reforçar aqui a situação do companheiro da Sirley, ele, na verdade, ele estava internado, e ele pediu alta, ele não foi liberado pelos médicos, ele mesmo fez essa liberação por conta própria, assinou aquele termo no hospital, dizendo que ficava responsável, então, por essa decisão, ele contou pra gente que ele chegou no hospital em um estado tão grave, que ele precisou ser reanimado diante aí dos ferimentos que essa descarga elétrica provocou nele, ele precisou ser reanimado, ficou internado de domingo até hoje, ele mesmo assinou esse pedido aí de saída do hospital pra poder participar dessa cerimônia aí, dessa despedida. Eu pedi pra ele se tinha algo que ele quisesse falar pra gente, gravar com a nossa equipe, ele falou tudo que eu tinha pra falar, eu já falei pra ela em vida. Então, fica também esse sentimento, né, de perda muito grande, de luto por parte desses familiares. A gente, inclusive, acabou de confirmar com o Adrian, que é um sobrinho aí de uma das vítimas, ele contou que o enterro já aconteceu e que, nesse momento, a família toda tá reunida na casa onde as vítimas moravam. Jasson. Ok, Bia, obrigado pelas informações. É claro que o nosso programa continua acompanhando, acompanhando todo o desenrolar dessa investigação muito de perto aqui no IBGE, tá?